A operação policial Continua no tempo atual O que é que vais fazer? Existe um policial arrecido e dentro de cada um de nós E ele deve ser abatido Morre um no cerco morre a outra em aloar É tempo de perguntar o que é que se está a passar Há abuso de autoridade, brutalidade Nas busgas dos barcos sociais da cidade Agentes se intimidam inocentes com casetes Dealers despejam droga desde o trecho Água, água, som as sirenes Vêm no carro dos jardins, vem no carro do Irem Rusga, vem na porta, bateu a escolha Não importas, é gente boa ou mulher, força bruta Seja bruna ou puta Tudo em cima, pia, filho, não ainda lemas com a tuta Geninhos têm cabeça, decapitam a presa Matam com tinta, acede de violência, passam multas Enquanto mulheres ficam viúvas, estão nas calmas Enquanto ressacas roubam casas, é só fachada Corrupção organizada, porque o maior furtão do polícia corrupto São os guardas prisionais que levam o produto Quem foi dentro também tem acesso a tudo Putos injetam na penitenciária Gás de pasta ficam em domiciliária A rua não tem medo da retaliação Porque para cada ação existe a reação Agimos motivados pelo medo Nesta nova idónea própria Agimos motivados pelo medo Podes ver-nos bem cedo e não encerrou Agimos motivados pelo medo Nesta nova idónea própria Agimos motivados pelo medo Podes ver-nos bem cedo e não encerrou Não queremos mais raiva no nosso estado mental Pois vivemos numa sociedade Provincial Prejudicial A saúde emocional Condenamos nós que nos cometem Outros muito piores Por quem sabe? Quem tem a massa Menores são detidos Por pequenos delitos Numa instituição de correção Saga punição Verá o laço Sairá curado ao mais voltar Não deposito confiança em indistintivos Eles andam atrás de indivíduos Pacíficos Que rolam o cachimbo da paz Fica ao vidio São um real inimigo Invadem bairros pequenos Fazem guerras entre plantos e pretos Cajos sem os esgrúbulos Dos mais corruptos Envaixem-nos mas nós não baixamos punhos Agimos motivados pelo medo Nesta nova idónea própria Agimos motivados pelo medo Podes ver-nos bem cedo e não encerrou Agimos motivados pelo medo Podes ver-nos bem cedo e não encerrou Tens a nova idónea própria Agimos motivados pelo medo Podes ver-nos bem cedo e não encerrou Último Nãoником еди Tens a nova idónea pública Cenas semelhança Tens a nova idónea Mais alto! Mais alto! Mais alto! Mais alto!